Alô meus amigos, estamos aqui no Pontal do Araguaia, no meio das duas pontes, certo? Gente, vou mostrar para vocês, onde era aquele barracão que era da fiscalização, que no Pontal do Araguaia, ele ficou parado muito tempo, certo? E algumas reclamações tinham, né, que o povo estava invadindo e fazendo ali luz de torpecente e outras coisas mais, né, e feiando. E várias vezes teve algumas denúncias, né, para a prefeitura tomar providência, né? E muitas das vezes foi ligado lá e nada foi tomado providência. Mas depois com a administração do prefeito Adelcínio, ele prometeu que ia dar um jeito nisso aqui, né? Como sempre o Adelcínio tem feito muitas coisas aqui no Pontal do Araguaia, né, representando o Pontal, e hoje a prefeitura está trabalhando, né, tirando aquele barracão. E eu vou mostrar para vocês como que está hoje o barracão aqui tirado da prefeitura, ok? Com a administração do prefeito Adelcínio. Olha aí para vocês aí. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho aqui onde era o Pontal do Araguaia, onde é o Pontal do Araguaia, aquele barracão. Olha aí para vocês aí. Os postos, já foram tirados alguns postos, né, e eu acho que vai ser uma mandatória aqui, eu não sei, né? Aí, o prefeito está trabalhando. A prefeitura trabalhou mostrando serviço, né? Aí. Os caminhões estão ali, gente. A Pamecânico estão trabalhando, né, e mostrando o serviço que está fazendo aqui para o Pontal do Araguaia, né? Olha aí para vocês aí. Gente, com a administração do prefeito Adelcínio, Pontal do Araguaia está de parabéns com a administração do prefeito Adelcínio, né? Ele tem feito várias coisas aqui no Pontal do Araguaia. Inclusive, isso aqui, olha, que antigamente chamava atenção, né? Porque várias pessoas escondiam aqui, ficavam perdendo uso de atorpecentes, né? E prejudicando aqui a aparência. Mas hoje o prefeito Adelcínio, com a administração da prefeitura, está trabalhando. O barracão já foi tirado, né? Aí, para vocês verem. E os pés de manga estão sempre preservados. Os dois pés de manga grandes aqui estão no lugar, né, gente? Eu não sei o que vai ser aqui. Me parece que seria uma rodatória, né? Mas eu ainda não sei o que vai ser. Aí eles vão, com certeza, vão colocar a praga, vou mostrar para vocês. E hoje está assim, olha, os entulhos. A APA Mecânico, que estão pôndo no caminhão, estão carregando os entulhos e tudo. Estão desmanchando, já tiraram os postes. Aí, tiraram os postes daqui já, gente. E estão trabalhando. A prefeitura está trabalhando. Hoje é sabadão e eles estão trabalhando ainda. Aí. Olha aí, gente. Vou mostrar para vocês, olha aí. Lembrando que é a administração da prefeitura Pontal do Araguaia. Com a nova direção, com o prefeito Adelcínio. O homem que veio para fazer história. Esse nome tem nome. Esse nome representa muito aqui em Pontal do Araguaia. Ele tem feito várias coisas, várias coisas no Pontal do Araguaia. Está com outra aparência, graças à sua administração. O lago, por exemplo, que é um lugar lindo. Que ficou ali, gente. Com vários tipos de eventos. Várias festas que o prefeito Adelcínio tem feito. Representando o Araguaia. O povo está satisfeito com a sua administração. Adelcínio. Vamos mostrar mais um pouquinho, gente. Olha para vocês aí. E o povo não para de trabalhar. O prefeito não para de trabalhar. Certo? É isso aí, gente. Esse é o Pontal do Araguaia. Aqui, ó. Já é o Pontal do Araguaia. Ali é diviso de estado. Que é o Rio Araguaia, né? E ali do outro lado ali é o Rio Garças. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Vamos atravessar a rua aqui. Mostrando para vocês aqui. A cidade aqui é uma cidade turística, gente. Muito bacana. Pontal do Araguaia. Vamos tentar atravessar aqui. Aproveitar que está fechado. Antes de abrir. A gente vai atravessar aqui. Certo? Vamos atravessar aqui um pouquinho. A gente vê. Aqui é bem movimentado, gente. Hoje é sabadão, né? Aí. Esperou uma brechinha para atravessar. Mas quando vai atravessar para um lado do lado, o movimento está grande. Aí é difícil atravessar aqui. Mas a gente vai tentar atravessar. Mas não é fácil, não. Aí. Agora eu vou conseguir atravessar. Vamos tentar atravessar agora, né, gente? Mostrar para vocês aqui um pouquinho. Aqui já é Aragaças e Goiás. Né? Aqui já é Aragaças e Goiás. Aí para vocês verem. Cristal Alimentos. Aqui, ó. Olha que bacana, gente. O rio Araguaia aqui embaixo. Olha. Aqui já é a ilha que é o... No pontal do Araguaia. Olha o movimento. Isso é muito legal, gente. O movimento aqui é bem grande. Olha. Olha. Cidade turística, gente. Cidade que é turística. É muito legal. Barra do Gaças, Aragaças, Pontal do Araguaia. Agora aqui eu estou no Goiás. Estado Goiás. Aqui é Goiás. Cidade Aragaças, Goiás. Certo? Aí. Olha que lindo que é o Araguaia. Gente, daqui mais uns dias vai ter praia. Lembra? O lugar de vocês custirem temporada de praia é Aragaças, Goiás. É Barra do Gaças, Mato Grosso. As três cidades têm praia. Pontal do Araguaia tem praia. Aragaças tem praia. E Barra do Gaças tem praia. A praia de Barra do Gaças. Aqui nós temos a praia do... Quarto Crescente. Uma das maiores praias que tem. Lindo lugar, gente. E também tem a praia do Orleia aqui no... Também é Pontal do Araguaia, né? E outras praias. Também tem as praias da... A praia da Saudade. Que é o Bosco da Saudade. Que é a praia do Bosco da Saudade. Que é em Barra do Gaças. Que é lá no Rio Gaças. É do Rio Gaças. Gente, no Rio Gaças. E essa praia lá é linda de mal lugar. A paisagem é linda demais. Barra do Gaças, Mato Grosso. E aqui também tem as cachoeiras. Tem muitas cachoeiras, gente. Muitas cachoeiras em Barra do Gaças. Cidade turística. Olha aí pra vocês, gente. Mostrando um pouquinho do Pontal do Araguaia. Um pouquinho de Barra do Gaças. Um pouquinho de Aragaças Goiás. É isso aí, gente. Gente, agora eu vou em casa. E aí nós vamos ver o que nós vamos... Vamos pro próximo vídeo, ok? É isso aí, gente. Meu nome é Antônio Augusto Lopes, Quinan. E... Aí você acessa o meu canal, gente. E você vai ver vários vídeos lá. Compartilha também. E dê a sua opinião também, gente. Um abraço pra todo mundo aí. Todo mundo fica com Deus, né? Aí. É isso aí, gente. Meu nome é Antônio Augusto Lopes, Quinan. Ok? Abraço pra todo mundo aí. Aí. Essas... É a imagem do Rio Araguaia. Olha que lindo. Aqui também, gente. Tem a... As pracas, né? Mostrar pra vocês... Um pouquinho da divisa aqui do estado. Aí nós temos essas pracas aqui, ó. Barra do Garças, né? Água Boa, Primavera do Leste, Cuiabá, né? Aí Pontal do Araguaia, Toro Chorel, Alto Araguaia, Alto Aquari. Aí as pracas aqui no alto, aqui, ó. Ok? Gente, o... O prefeito Adelsino tirou aquele barracão que tava dando com esse problema aqui, né? No Pontal do Araguaia. Aí eu não sei o que vai ser, mas me parece que vai ser uma rodatória grande aqui. Né? E é muito legal, gente. A administração. Eu quero atravessar, mas não é fácil atravessar. Mas não quero atravessar. Ok? Vamos atravessar agora. Aí nós vamos tentar atravessar agora aqui, ó. É um carro virando aqui também agora. Olha. Vamos virar. É isso aí, gente. Consegui atravessar. Não é fácil, mas nós atravessamos. E agora nós estamos parando o convívio, né? E eu tô aqui no Pontal do Araguaia. E o povo da prefeitura tá trabalhando. Mostrando serviço lá. A prefeitura está trabalhando no Pontal do Araguaia. Olha lá. O caminhão saindo. Olha lá. Os postos foram arrancados. Já tá no chão aqui, ó. Né? Serão reaproveitados em outro lugar aqui, né? E o lixo tá tirando os intuitos do barracão. E a área está praticamente limpa. A área está limpa agora. E a prefeitura está trabalhando. A Delcínio não para de trabalhar com a administração do prefeito. A Delcínio, Barra do Garça, Aragaças, agradece. Porque Pontal do Araguaia ganhou outra aparência, gente. Com a administração do prefeito, a Delcínio. A Delcínio tem feito vários tipos de eventos aqui no Pontal do Araguaia. Trazendo várias festas também. O Lago do Pontal do Araguaia. Muito bacana, gente. O Lago do Pontal do Araguaia. Hoje, com a administração do prefeito, a Delcínio. Hoje é sabadão. E a máquina tá trabalhando ainda lá. O caminhão tá acabando de encostar ali. Não sei se vai continuar em meu serviço hoje. Mas eles estão trabalhando ainda. Ok? Um abraço pra todo mundo aí. Todo mundo com Deus, né? Meu nome é Antônio Lopes. Bem-vindo. As pessoas estão entrando no meu canal, né? E... Ah, meu irmão tá chegando aqui também agora. O que é isso aí? Olha lá. L-A-B é rainha, gente. Ela trabalha com a B, ela é rainha. Aí, ó. Vendo? É isso aí, gente. Gente, um abraço pra todo mundo. Todo mundo com Deus, né? Um bom final de semana. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E por eu entrar na casa de vocês através do celular de vocês, ok? É isso aí. Vamos pro próximo vídeo. Tchau.